Oi gente, hoje eu vou gravar o vídeo como conseguir a skin do Sam no Bear É bem fácil e grátis, diferente do Bear, alfa que ele era a skin mais cara de todas Bom, vou mostrar onde fica Ó, eu tô com essa skin de Rob, daí vocês vai ali, ó, tá vendo? Pula aqui, pula aqui, pula aqui, aqui, aqui Você escolhe um dos caminhos, eu acho esse aqui melhor Mesmo que ainda seja muito difícil Ó, caso esses quadrados aí não estejam se movimentando Eu recomendo você fazer esse caminho que eu fiz agora Você pula aqui, toma muito cuidado Daí em vez de você vir aqui, você vira e cai aqui Você não vai morrer E vai aparecer esse código aqui Não é o mesmo código pra todos Daí, ó, vocês vão aparecer aqui Vai ter dois caminhos Eu recomendo você fazer esse caminho aqui, ó Pera, só tem um caminho Você vai por esse caminho Tem por aqui Anda, anda, anda Tem uma parte que você vai tomar o jumpscare do Jimbo Você passa Vai encontrar essa foto Você passa por aqui Vai vir aqui Daí você vai encontrar aquela luz Você vai até aquela luz E aí você pula Vai aparecer aqui Você coloca aquele código lá Que eu esqueci Me lembro que era um aqui Outro aqui Ó, não me lembro direito Mas se você colocar o código errado Tu morre Mas depois que você coloca esse código Você vai aparecer lá no posto do céu Você anda Vai conversar com ele Daí você vai ganhar skin É bem É tão fácil que eu nem preciso Mostrar aqui o código, né? Vai aparecer isso Se você errar E vai ficar aí pra sempre Esse foi o vídeo De como conseguir a skin do Sam Quem gostou Por favor, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha E... Tchau!